Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Na hora boa! Na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG. Com assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse Timarço da Informação. A gente vai junto, misturado, abençoado, até por volta de 2h15 hoje, né? Não me abandone, vem comigo porque o BG é de quarta, 2 de março. Não te assustes! Ó, vai lá na sua folhinha, pode arrancar janeiro e fevereiro lá, tá? É, não tem mais, não. Já é março, hein? 2 de março. O coração da semana, quarta-feira, já está no AOVG, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no pico da Ibituruna, apontada para, para, para ser. Não vejamos? Ora, 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 ora. Ali é a próxima casa do Carlos Henrique, sabia? Nosso diretor comercial? É, ué. Saiu o Belvedere, ele mora ali pertinho, nas chacras braúnas. É, identifiquei. Ali é o Belvedere, não é, Jairão? Belvedere é um pé. Você segue à esquerda, não é mais? Você vai sair lá no Morro do Querosene, Santa Efigênia, Santa Helena, e para o lado de cá, sai na chácara braúnas. Ô, 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 tem um outro lugar ali chamado... Como é que é o nome daquele outro lugar lá, que tem umas, tipo umas chácaras? Do pessoal que é piloto, família que... Condomínio Jôter Pérez. Lembrei. Jôter Pérez. Tem audiência ali também, hein? Obrigado, do lado de cá está o bairro São Pedro, né? São Pedro do nosso Gabigol. Obrigado, Valadares, pela audiência máxima 35 graus e a mínima 21. Ó, segundo o site Climatempo... O pessoal ontem estava falando que eu falei que ia chover e não choveu. Não fui eu que falei, não. É segundo o Climatempo. Vou repetir, eles falaram lá, ó. Pancada de chuva à tarde, hein? E se não chover? Eu não tenho nada com isso, vocês que falaram. À noite, o tempo fica aberto. Pode sair pra comer o cachorro, que a gente toma um açaí. Nesta edição, você vai ver. Vem comigo aqui, ó. Em Governador Valadares, um adolescente de 13 anos, ele foi esfaqueado por um idoso de 77. Eu, hein? Isso foi no bairro de Lourdes. Vamos repercutir os crimes contra a vida nas regiões leste e nordeste de Minas. Corpo de Valadarense que morreu eletrocutado na Bahia. Será velado em Governador Valadares, né? E as notícias não param por aí. Tem o noticiário esportivo na semana do Clássico em Minas, né? E tem as eliminações surpresas da Copa do Brasil também. Daqui a pouquinho o esporte vem comigo, não me abandone.